Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Tem que ir embora, né? Tchau, adeus. Série B, tchau, até nunca mais. Irmão, tá chegando a hora, como é que a gente vai dormir, parceiro? É, Ituano e Vasco, Vasco e Ituano, última rodada da Série B, e o Vasco ainda brigando pra subir, irmão, precisa só do empatezinho. Quem que é você? Quem que é você na fila desse pão, meu parceiro? É o cara que já entregou os pontos, acha que o Vasco não sobe mais de jeito nenhum, já era, esquece! Acha que o Vasco vai ganhar, vai subir, pá, belezinha, vitória. Ou é aquele cara que tá apreensivo, eu sou um deles, tá? Confesso, irmão, eu tô apreensivo. Pra mim vai ser aquele 0x0 até o final, chorado, sofrido, e bola passando, raspando, e o coração batendo forte, aquele desespero. Mas 0x0 é nosso, né? E a gente sobe, com muito sofrimento a gente sobe. Eu sou desses, irmão, sou desses, tá? O Vasco tem mexido demais com a gente, né? Tem sido difícil acreditar, mas eu acho que mesmo com empatezinho... Dá pra ver o empatezinho 0x0 e o Vasco classificar finalmente, né? Pra Série A, né? Vamos amanhã com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Bosa, Anderson Conceição, e o Paulo Vitor, na lateral esquerda, já que o Edmar tá suspenso, né? Yuri e Andrei vão pro jogo, os dois sentindo, né, cara? Não estão 100%, mas vão pro jogo. Nenê e Armando, tá? Ataque. Ó, o Raniel já tá à disposição. Chegou a gelar, irmão. Chegou a gelar do Jorginho pensar em tirar o Figueiredo pra colocar Raniel, maluco. Será? Será? Meu ataque é Marlon, Figueiredo e Egnaldo. Ponto. Tá? Tomara que o Jorginho não venha com o Raniel, pelo amor de Deus. Fazer a gente sofrer, né, irmão? Última partidinha. Já vai ser sofrido por si. A gente não merece ver Raniel de novo titular, não, né, irmão? Não merece de jeito nenhum. Falando em Raniel, o julgamento dele, do Luiz Henrique, do Vasco, do goleiro Raus e do Esporte, tá marcado pra dia 9, tá? STJD marcou pro dia 9, quarta-feira, 11 horas da manhã. Esse julgamento aí depois, né? Depois que terminar a Série B. Terminando a Série B, movimentações de contratações, né? Ontem foi especulado mais um jogador pra vestir a camisa do Vasco. Dessa vez o nome do atacante Leandro Damião. Pô, parceiro do céu, será, irmão? Pô, que isso, irmão? Pô, 777 não vai vir com grana, não, parceiro? Leandro Damião é sacanagem. Faz tempo que esse cara não joga nada, tá? Em 2016, o Vasco tentou trazer ele, teve a chance de vir jogar no Vasco, mas preferiu ir pro Flamengo, tá? Inclusive, a especulação diz aí que Palmeiras e Inter querem Leandro Damião. Pô, será que o Palmeiras cheio da grana lá da Leila Crefisa vai pegar Leandro Damião, maluco? Que isso, meu? Que isso? E eu espero que a 777 também venha com jogadores melhores que isso, tá? Pro ano de 2023, principalmente o Vasco estando. E vai estar, irmão, vai estar, irmão, na Série A. Ó, teve polêmica envolvendo o presidente do Flamengo com a torcida do Flamengo e com o ex-jogador do Vasco, tá? Ele tava participando de um programa no SBT, o Landin, né, presidente do Flamengo, e aí elogiou o Kleber Gladiador, jogador que foi atacante do Vasco. Era carrasco do Flamengo, inclusive o Landin falou sobre isso. Pô, você infernizava a vida do Flamengo, você odiava o Flamengo, eu sofri demais vendo você jogar contra o Flamengo, né? Elogiou o cara, ex-atacante do Vasco, torcida do Flamengo, caiu pra cima do presidente deles, né? Na bronca deles terem elogiado o Kleber Gladiador. Confesso que, cara, eu sempre quis o Kleber Gladiador no Vasco, jogadoraço, muita raça, né? Nem foi tão bem no Vasco, caiu numa época ruim, né? 2014, mais uma Série B. É, irmão, o Vasco dos últimos anos tem sido difícil jogar bola no Vasco, parceiro, tem sido muito difícil. Amanhã é mais um desses dias, né? Mais um desses dias difíceis. Acho que a sorte e os deuses do futebol estejam do nosso lado. Vamos lá, Vascão? Vamos classificar, voltar pra Série A. Irmão, queria que você comentasse, quem é você, né? Qual é a sua expectativa? Quem é você amanhã? O cara que acredita, o cara que não acredita? Ou o cara que acha que vai ser chorado, vai ser sofrido? Comenta, curte, e aí se inscreve na Amo Vasco TV pra concorrer a prêmio e dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudação de vascaínas.